Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto Que o rei se encante com vossa beleza Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto Que o rei se encante com vossa beleza Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto Esquecei vosso povo e a casa paterna Que o rei se encante com vossa beleza Prestai-lhe homenagem, é vosso Senhor Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto Que o rei se encante com vossa beleza O povo de tiro vos traz seus presentes Os grandes do povo vos pedem favores Majestosa princesa real vem chegando Vestida de ricos, brocados de ouro Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto Que o rei se encante com vossa beleza Em vestes vistosas ao rei se dirige E as virgens amigas E as virgens amigas lhe formam cortejo Entre cantos de festa e com grande alegria Ingressam então no palácio real Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto Que o rei se encante com vossa beleza Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto Que o rei se encante com vossa beleza Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor E exultaremos de alegria Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor E exultaremos de alegria Ensinai-nos a contar os nossos dias E dai ao nosso coração sabedoria Senhor, voltai-vos até quando tardareis Dêem de piedade e compaixão Dêem de piedade e compaixão Dêem de vossos servos Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor E exultaremos de alegria Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor E exultaremos de alegria todo dia Alegria, alegria Alegria-nos pelos dias que sofremos Pelos anos que passamos na desgraça Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor E exultaremos de alegria E exultaremos de alegria Manifestai a vossa obra Vossos servos E a seus filhos revelai A vossa glória Que a bondade do Senhor e nosso Deus Repouse sobre nós e nos conduza Tornai fecundo, ó Senhor, nosso trabalho Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor E exultaremos de alegria Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor E exultaremos de alegria Sobre nós venha, Senhor A vossa graça Pois em vós nós esperamos Sobre nós venha, Senhor A vossa graça Pois em vós nós esperamos Pois reta é a palavra do Senhor E tudo o que Ele faz Merece fé Deus ama o direito e a justiça Transporta em toda a terra A sua graça Sobre nós venha, Senhor A vossa graça Pois em vossa graça Pois em vós nós esperamos Mas o Senhor pousa a olhar Sobre os que temem E que confiam E que confiam esperando em seu amor Para da morte libertar as suas vidas E alimentar as suas vidas E alimentá-los Quando é tempo De penúria Sobre nós venha, Senhor A vossa graça A vossa graça Pois em vossa graça Pois em vós nós esperamos No Senhor nós esperamos No Senhor nós esperamos Nos confiantes Porque Ele é nosso auxílio E proteção Sobre nós venha, Senhor A vossa graça Da mesma forma que em vós Nós esperamos Sobre nós venha, Senhor A vossa graça Pois em vossa graça Pois em vós nós esperamos Pois em vós nós esperamos Sobre nós venha, Senhor A vossa graça Pois em vós nós esperamos Maravilhas fez conosco o Senhor Exultemos de alegria Maravilhas fez conosco o Senhor Exultemos de alegria Quando o Senhor Quando o Senhor Reconduziu Nossos cativos Pareciamos Sonhar Encheu-se de sorriso O Senhor Exultemos de alegria Exultemos de alegria Entre os gentios Entre os gentios Se dizia Maravilhas fez com eles o Senhor Senhor Sim, maravilhas Sim, maravilhas Se dizia Se dizia Exultemos de alegria Mudai a nossa sorte, ó Senhor Como torrentes no deserto Os que lançam as sementes entre lágrimas Ceifarão com alegria Maravilhas fez conosco o Senhor Exultemos de alegria Chorando de tristeza sairão Espalhando suas sementes Cantando de alegria voltarão Carregando os seus feixes Maravilhas fez conosco o Senhor Exultemos de alegria Maravilhas fez conosco o Senhor Exultemos de alegria Maravilhas fez conosco o Senhor A geração dos que procuram o Senhor Ao Senhor pertence a terra E o que ela encerra O mundo inteiro com os seres que o povoam Porque ele a tornou firme sobre os mares E sobre as águas a mantém inabalável E sobre as águas a mantém inabalável É assim A geração dos que procuram o Senhor É assim A geração dos que procuram o Senhor Quem subirá até o monte do Senhor Quem ficará em sua santa habitação Quem tem mãos puras, inocente coração Quem não dirige sua mente para o crime É assim É assim A geração dos que procuram o Senhor É assim A geração dos que procuram o Senhor O Senhor Sobre este deste a bênção do Senhor E a recompensa de seu Deus e Salvador É assim a geração dos que o procuram O Senhor E a geração dos que procuram o Senhor E a geração dos que procuram o Senhor A geração dos que procuram o Senhor A geração dos que procuram o Senhor O Senhor Bendiz. 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 O Senhor é fiel para sempre Faz justiça aos que são oprimidos Ele dá alimento aos famintos É o Senhor quem liberta os cativos Bendize minha alma Bendize ao Senhor O Senhor abre os olhos aos cegos O Senhor faz erguer-se o caído O Senhor ama aquele que é justo É o Senhor quem protege o estrangeiro Bendize minha alma Bendize-lhe ao Senhor Quem ampara a viúva e o órfão Mas confunde os caminhos dos maus O Senhor reinará para sempre Ó Sião, o Teu Deus reinará Para sempre, por todos os séculos Bendize minha alma Bendize ao Senhor Bendize minha alma Bendize ao Senhor Deus é rei Deus é rei E se vestiu de majestade Glória ao Senhor Deus é rei Deus é rei E se vestiu de majestade Revestiu-se de poder e de esplendor Deus é rei E se vestiu de majestade E se vestiu de majestade Glória ao Senhor Vós firmaste o universo inabalável Vós firmaste o universo inabalável Desde sempre Desde sempre Desde sempre, ó Senhor Vós existis Deus é rei E se vestiu de majestade Glória ao Senhor Verdadeiros são os vossos testemunhos Refúgio a santidade em vossa casa Pelos séculos dos séculos, Senhor Deus é rei Deus é rei E se vestiu de majestade Glória ao Senhor Deus é rei E se vestiu de majestade Glória ao Senhor Glória ao Senhor Senhor meu Deus A voz elevo A minha alma Senhor meu Deus A voz elevo A minha alma Mostrai-me Mostrai-me, ó Senhor Vossos caminhos E fazei-me conhecer A vossa estrada Vossa verdade Vossa verdade Vossa verdade Me oriente Me conduza Porque sois o Deus Da minha salvação Senhor meu Deus Senhor meu Deus A voz elevo A minha alma O Senhor é O Senhor é piedade Na justiça E aos pobres E aos pobres Ele ensina O seu caminho O seu caminho Senhor meu Deus Deus A voz elevo Senhor meu Deus A minha alma A minha alma O Senhor O Senhor O Senhor se torna O Senhor se torna O Senhor se torna A minha alma Senhor meu Deus A voz elevo A minha alma Senhor meu Deus A voz elevo A minha alma Exultai cantando alegres Habitantes de Sião O que é grande em vosso meio O Deus Santo de Israel Exultai cantando alegres Habitantes de Sião O que é grande em vosso meio O Deus Santo de Israel Eis o Deus meu Salvador Eu confio e nada temo O Senhor é minha força Meu louvor e salvação Com alegria bebereis no manancial da salvação Pedireis naquele dia Daí louvores ao Senhor Exultai cantando alegres Habitantes de Sião O que é grande em vosso meio O Deus Santo de Israel Invocai seu santo nome Anunciai suas maravilhas Entre os povos proclamai Que seu nome é o mais sublime Exultai cantando alegres Exultai cantando alegres Habitantes de Sião O que é grande em vosso meio O Deus Santo de Israel Louvai cantando ao nosso Deus Que fez prodígios Que fez prodígios e portentos Publicai em toda a salvação Suas grandes maravilhas Exultai cantando alegres Habitantes de Sião O que é grande em vosso meio O Deus Santo de Israel Exultai cantando alegres Exultai cantando alegres Habitantes de Sião O que é grande em vosso meio O Deus Santo de Israel Exultai cantando alegres Exultai cantando alegres Exultai cantando alegres Habitantes de Sião O que é grande em vosso meio O Deus Santo de Israel O Deus Santo de Israel Para que sejamos salvos Iluminai a vossa face sobre nós Convertei-nos para que sejamos salvos Ao pastor de Israel prestai ouvidos Vós que sobre os querubins vos assentais Aparecei cheio de glória e esplendor Despertai em vosso poder, ó nosso Deus E vinde logo nos trazer a salvação Iluminai a vossa face sobre nós Convertei-nos para que sejamos salvos Voltai-vos para nós, Deus do Universo Olhai nos altos céus e observar Visitai a vossa vinha e protegei-a Foi a vossa mão direita que a plantou Protegei-a e ao rebento que firmastes Iluminai a vossa face sobre nós Convertei-nos para que sejamos salvos Filho do Homem que escolhestes para vós E nunca mais vos deixaremos E nunca mais vos deixaremos, Senhor Deus Dá-nos vida e louvaremos vosso nome Iluminai a vossa face sobre nós Convertei-nos para que sejamos salvos Filho do Homem que escolhemos Iluminai a vossa face sobre nós Convertei-nos para que sejamos salvos O Senhor Hoje nasceu para nós O Salvador Que é Cristo Senhor Hoje nasceu para nós O Salvador Que é Cristo Senhor Cantai ao Senhor Deus Um canto novo Cantai ao Senhor Deus A terra inteira Cantai bem dizer Seu Santo nome Hoje nasceu para nós O Salvador Que é Cristo Senhor Hoje nasceu para nós O Salvador Que é Cristo Senhor Dia após dia Anunciai Sua salvação Manifestai a Sua glória Entre as nações E entre os povos O universo Seus prodígios Hoje nasceu para nós O Salvador Que é Cristo Senhor Hoje nasceu para nós O Salvador Que é Cristo Senhor O céu se rejubilha Exulte a terra Aplauda o mar Como o que vive Em suas águas Os campos Com seus frutos Rejubilem E exultem As florestas E as matas Hoje nasceu para nós O Salvador Que é Cristo Senhor Hoje nasceu para nós O Salvador Que é Cristo Senhor Na presença do Senhor Pois Ele vem O que vem para julgar A terra inteira Governará o mundo todo Com justiça E os povos julgará Com lealdade Hoje nasceu para nós O Salvador Que é Cristo Senhor Hoje nasceu para nós O Salvador Que é Cristo Senhor Que é Cristo Senhor Felizes Os que temem o Senhor E trilham E trilham Seus caminhos Felizes Os que temem o Senhor E trilham Seus caminhos Do trabalho De Tuas mãos Hás de viver Hás de viver Serás feliz A Tua esposa A Tua esposa É uma videira Bem fecunda No coração No coração Da Tua casa No coração No coração Os Teus filhos são rebentos De oliveira De oliveira Ao redor De Tua mesa Feliz Felizes Felizes Os que temem O Senhor E trilham Seus caminhos Será Será Assim Abençoado Todo Homem Que teme O Senhor O Senhor Te abençoe E te abençoe E te abençoe E te abençoe E te abençoe Seus caminhos Felizes Felizes Os que temem O Senhor E trilham Seus caminhos O Senhor O Senhor Abençoe Abençoe Com a paz O Seu povo Que o Senhor Abençoe com a paz O Seu povo Filhos de Deus Tributai ao Senhor Tributai-lhe a glória e o poder Dai-lhe a glória devido ao Seu nome Adorai-o com santo ornamento E o Senhor Abençoe com a paz O Seu povo Eis a voz Do Senhor sobre as águas Sua voz sobre as águas imensas Eis a voz do Senhor com poder Eis a voz do Senhor majestosa Que o Senhor Abençoe com a paz O Seu povo Sua voz No trovão rebuando No Seu templo os fiéis Pra dom glória É o Senhor que domina os dilúvios O Senhor O Senhor reinará para sempre Que o Senhor Abençoe com a paz O Seu povo O Seu povo Que o Senhor Abençoe com a paz O Seu povo Cantai ao Senhor Deus Um canto novo O Senhor Manifestai Os seus prodígios Entre os povos Cantai Ao Senhor Deus Um canto novo Manifestai os seus prodígios Entre os povos Cantai ao Senhor Deus um canto novo Cantai ao Senhor Deus a terra inteira Cantai e bem dizei o seu santo nome Cantai ao Senhor Deus um canto novo Manifestai os seus prodígios Entre os povos Dia após dia anunciai sua salvação Manifestai a sua glória entre as nações E entre os povos do universo Seus prodígios Cantai ao Senhor Deus um canto novo Manifestai os seus prodígios Manifestai os seus prodígios Entre os povos Oh família das nações Dai ao Senhor Oh nações Dai ao Senhor Poder e glória Dá-lhe a glória Dá-lhe a glória Que é devida O seu nome Oferecei um sacrifício Nos seus atos Cantai ao Senhor Cantai ao Senhor Deus um canto novo Manifestai os seus prodígios Entre os povos Entre os povos Adorai-o no esplendor da santidade Terra inteira estremecei diante dele Publicai entre as nações Reina ao Senhor Pois os povos Ele julga Com justiça Cantai ao Senhor Deus um canto novo Manifestai os seus prodígios Entre os povos Cantai ao Senhor Deus um canto novo Manifestai os seus prodígios Entre os povos Entre os povos Vossas palavras, Senhor São espírito E vida E vida E vida Vossas palavras, Senhor São espírito E vida E vida A lei do Senhor Deus é perfeita Conforto para a alma O testemunho do Senhor é fiel Sabedoria Sabedoria dos humildes Vossas palavras, Senhor Vossas palavras, Senhor Vossas palavras, Senhor São precisos Alegria Vossas palavras, Senhor São espírito E vida E vida E vida É puro o temor do Senhor Imutável Imutável para sempre Os julgamentos E vida E vida E vida E vida Que vos agrade o cantar dos meus lábios E a voz E a voz E a voz da minha alma E ela chegue até vós Oh, Senhor Meu rochedo Meu rochedo E redentor Vossas palavras, Senhor São espírito E vida E vida E vida E vida E vida Minha boca Anunciará Todos os dias Vossas graças incontáveis Oh, Senhor Minha boca Minha boca Anunciará Todos os dias Vossas graças incontáveis Oh, Senhor Eu procuro meu refúgio em vós, Senhor Eu não seja envergonhado para sempre Porque sois justo, defendei-me, libertai-me Escutai a minha voz, vinde salvar-me Minha boca Minha boca Minha boca anunciará Todos os dias Vossas graças incontáveis Vossas graças incontáveis Oh, Senhor Sede uma rocha protetora para mim Um abrigo bem seguro que me salve Porque sois a minha força e meu amparo O meu refúgio, proteção e segurança Libertai-me Libertai-me, oh, meu Deus Porque sois o Senhor Porque sois o Senhor, Deus Minha esperança Em vós confio desde a minha juventude Sois meu apoio desde antes que eu nascesse Desde o seio maternal o meu amparo Minha boca Minha boca anunciará Todos os dias Vossas graças incontáveis Oh, Senhor Minha boca anunciará Todos os dias Sua justiça Sua justiça E vossas graças incontáveis Vós me ensinastes Desde a minha juventude E até hoje canto as vossas maravilhas Minha boca anunciará Minha boca anunciará Todos os dias Vossas graças incontáveis Oh, Senhor Minha boca anunciará Todos os dias O senhor Vossas graças incontáveis Oh, Senhor Vossas graças incontáveis Amém.